Fala galera, aqui tá falando o canal, trazendo pra você coisas sobre o meu rapaz Mas não é isso, como é isso? Eu estou de saúde, mas eu estou tendo tão boa E é a Bioslac Com o coração Com o coração Com o coração o que mais eu estou aqui, até um pouquinho o fardo do esteiro mas também não vai rir calma eu acho que tem o Homem-Porto o Bits em todos os jogos Homem-Porto, cara, eu acho que tem acho que vai ser 1 a 0 não, 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 vai ser 2 1 1 1 1 1 1 deixa eu ver 2 a 1 2 a 1 2 a 0 não, vai ser 2 a 0 não, vai ser 2 a 0 eu acho que vai ser 2 a 1 não, 2 a 1 3 a 2 deixa eu ver se vai ser 2 a 2 eu acho que vai ser 3 a 0 eu acho que vai ser 3 a 0 mesmo fora de casa e o próximo, outro jogo eu acho que vai ser 3 a 1 5 a 2 5 a 2 galera 5 a 2 5 a 2 eu acho que vai ser 2 a 0 eu acho que vai ser 2 a 0 eu acho que vai ser 2 a 0 primeiro foi 1 1 1 2 a 0 é 3 a 0 então aqui é cada 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 não 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 2 a 0 2 a 0 não é 2 4 a 0 4 a 0 vai 2 a 0 3 a 0 euED 2 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 não eu vou apetit tá passando Não tem medo, não tem medo, não tem medo. Eu vou fazer duas vezes três vezes para o aplicado. Vamos lá. O que é isso? Eu não sei. O que é isso? Eu quero colocar. O que é isso? Eu não quero não. Eu não quero não. Cara, eu não quero, mano. Sai. Sai também. O que é isso aqui? Vamos falar também sobre... Sobre Minecraft. Passive-te, passive-te. Passive-te. Passive-te, passive-te. Esse aqui é um footsteps maloto. Desai vídeo. Cara... Que bom. Sanchez. Oh my God! Pensando duas vezes, porque tinha outro cara muito bom. É legal, isso. Que eu preciso de um cara da série? O que é isso? O que é isso? Tchum! 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 Vocês tem que ir na dente, certo? Tchum! Pega a junta, sai que eu gosto de... Tchum! 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 Matta, acaba cousinac damma.. Tchum! Tchum! Alde v Advent hip hopasta Tchum! Toca mono Tchum! Você será reserva Você será reserva Se ninguém pensa Deixa eu trocar assim Vou trocar aqui Vou trocar. Você pode nos tres esfor repay? Ela deverá ser Devoわかar Deado Baguio Deado breed Deado Deem Quem tem sentindo? Eu souber o que tem aqui, o ZEI, SETE Merda, suposto Oh, oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Bah, meu Deus! Sorra, eu pego que isso, mas, nunca! Que você vai ser, gente ainda de estar no bom? Então, eu pego, que eu quero ser. Por favor! Mas, eu não sou a mim, não é muito verdade, eu. é difícil trocar aqui não muda nada mais e esse é o 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